Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim mostrar mais uma coisa que eu queria fazer antes dos meus 30 anos e tinham mais um presente pra mim e ele acabou de chegar agora e eu vou mostrar pra vocês o que que é, que eu estava muito empolgada, muito empolgada, então bora lá pra ver. Então acabou de chegar aqui ó, agora eu vou abrir e vou mostrando pra vocês. Aqui tá a bicicleta, ela é preta e é da shimano, que é da mesma marca da kaloi. Eu espero que seja boa e pelo menos que seja leve e ver mais uma caixa ali. Tem aqui um selinho, até macio, freio da frente, pedal, pedal e outras coisas que eu não sei o que que é e agora montar. E aí 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 Então gente, hoje eu vim mostrar mais uma coisinha que eu fiz antes dos meus 30 anos, na verdade que eu já fiz realmente, porque já está pronto e eu tinha esquecido de gravar a introdução, então está aqui. Então bora lá pra vocês darem uma olhadinha no que eu aprontei. Então como vocês puderam ver, eu fiz uma saia, evazê e fiz assim né, na verdade eu costumizei uma camisa e fiz uma saia, a minha ideia de início era fazer uma saia pra mim, na verdade eu queria uma saia Godet, só que aconteceram algumas coisas boas e ruins no meio do caminho. O primeiro foi que eu fui comprar o tecido, fiquei receosa, não tive coragem de comprar e acabei jogando um pouco isso mais pra frente, mas aí aconteceu uma coisa muito legal que foi que eu fiz um curso de corte e costura. Então se a ideia antes era costurar uma saia e na verdade agora eu já costurei algumas peças, eu fiz um molde, eu cortei, eu costurei, então eu já fiz uma saia, um vestido infantil, uma calça jeans e uma camisa social. Consegui fazer muito mais do que eu queria de início, mas como eu queria uma saia pra mim, uma saia que eu gostasse de usar, uma saia que eu quisesse usar, então eu resolvi fazer esta que vocês viram. E eu até tenho outras peças pra poder estar customizando, então depois eu vou customizar, pensar em alguma coisa e vou postar aqui pra vocês, pra vocês terem uma ideia mais ou menos de como eu fiz. Então é isso, este foi o último vídeo de coisas para se fazer antes dos 30 anos, eu queria muito agradecer a todo mundo que assistiu, apoiou, e pra mim foi muito legal, e depois eu comento com vocês. Então só isso, muito obrigada por vocês terem assistido, acompanhado, e é isso. Então se vocês tiverem gostado, deixa um joinha pra mim, se inscreve aqui no canal caso você ainda não seja inscrito, me siga nas redes sociais, e é isso. Beijo e até a próxima. Tchau! Tchau!